E ainda falando sobre violência, foi inaugurado hoje o Centro de Rádio Comunicação Digital. A ideia é reduzir o tempo resposta das polícias no atendimento de ocorrências em todo o Estado. Durante a solenidade, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, anunciou que o governo federal vai liberar recursos para ajudar os Estados nas áreas de segurança e no sistema prisional. O anúncio feito pelo ministro da Justiça, Alexandre Moraes, é que Sergipe é o pioneiro no Brasil em ter 100% da comunicação digital. E o governo federal agora vai priorizar a cooperação junto aos Estados para melhorar a segurança pública. Estamos finalizando um grande plano para reduzir homicídios, a violência contra a mulher, a questão do narcotráfico, o tráfico de armas e o combate à criminalidade dentro do sistema penitenciário. O ministro falou sobre a situação de Sergipe ocupar o primeiro lugar no país no número de homicídios no anuário da segurança pública. O governador Jackson Barreto falou que a liderança nesse ranking de mortes causou constrangimento e reforça que os recentes investimentos devem provocar avanços no combate à criminalidade. Implantando a comunicação digital, que agora vai atender a todo o Estado de Sergipe, aos 75 municípios, fazendo para o ano novamente concurso para a polícia militar, convocar policiais militares, convocar policiais civis concursados. E agora, com a palavra do ministro, que o governo federal trabalha na hipótese de ajudar os estados com recursos para que a gente possa, com horas extras de trabalho, aumentar o efetivo de botar mais militares nas ruas. Após os pronunciamentos, houve uma visita ao local onde funciona o CIOSP. O investimento para essa modernização é de quase 27 milhões de reais, com recursos do programa Brasil Mais Seguro. Os números não são bons, a gente tem que trabalhar fortemente para baixar. Aqui é planejamento, aqui é planejamento a médio e longo prazo. A curto prazo a gente combate a criminalidade, como estamos fazendo, com prisões, com apreensões. Agora aqui é a médio e longo prazo. Isso aqui vai ficar, por muito tempo, fazendo uma atuação mais incisiva das polícias com esse sistema de comunicação, que é o que tem de mais moderno no país. A comitiva também viu de perto as futuras instalações do Instituto de Análises e Pesquisas Forenses, que vai funcionar na sede do Sergipe Tecnológico, o Sergipe Tec, em São Cristóvão, na região metropolitana de Aracaju. O local vai facilitar o trabalho dos novos peritos, aprovados no último concurso público. Ainda durante a visita a Sergipe, o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, anunciou que vai aumentar o número de homens da Força Nacional, a partir de janeiro de 2017. Hoje, na Força Nacional, existem entre 800 e mil homens e passará para 3.400. Além disso, o ministro Alexandre Moraes reforçou que vai haver mais investimentos no sistema carcerário. O presidente Michel Temer, que é muito sensível a essa questão de segurança, ele já autorizou investimentos de 1,2 bilhão de reais, tanto na parte penitenciária quanto na parte de segurança pública. O governo do estado já solicitou a liberação de investimentos do governo federal para a construção de um presídio de regime semiaberto aqui no estado. O governador Jackson Barreto comunicou também sobre a inauguração de mais um presídio no município de Estância. O governador anunciou para o dia 25, sexta-feira, a inauguração daquela cadeia de Estância. É uma cadeia que será também administrada em um contrato de cogestão. Inicialmente, nós estaremos deslocando 196 presos, mas essa capacidade pode ser estendida. Inicialmente, nós estaremos deslocando 196 presos, mas essa capacidade pode ser estendida. Obrigado.